E hoje em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que o governo recebeu propostas para incentivar o consumo no país e está analisando as sugestões. Alguns representantes do mercado financeiro sugeriram ao governo a possibilidade de usar o FGTS, especificamente o saldo da multa, mas também outras alternativas, como uma garantia para o empréstimo consignado. Caso o devedor, o trabalhador, a trabalhadora perca o emprego, aquilo poderia ser utilizado como uma garantia para pagar o crédito consignado. Isso foi proposto já há algum tempo, está sendo analisado pelo governo e não tem decisão sobre isso.